Olá, pessoal! Nesse tutorial, vou explicar pra vocês o passo a passo dessa carteira feita em fio de malha. Essa é uma ótima opção pra você que já vende artesanato, colocar junto com as suas bolsas de crochê e conseguir vender mais essa peça junto, porque ela cabe super bem dentro de uma bolsa de crochê e ela tem bastante espaço. Você consegue também fazer ela com sobrinhas de fio, que é ótimo. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like aqui no início do vídeo pra me ajudar na divulgação, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Aqui nós temos vídeos novos toda semana. Minha carteira ficou medida aqui uma largura de 14 cm e uma altura de 10 cm. Ela tem a medida aqui de um celular, um pouquinho maior, né? Ela caberia um celular. Então, caso você também queira adaptar ela pra ser uma capinha de celular, você consegue só fazê-la assim e aumenta só aqui a quantidade de carreiras pra ficar maior, mais comprido. Também vai servir pra celular. Os materiais que vamos precisar pra confecção da nossa carteira são 135 gramas de fio de malha residual, então pode ser sobrinhas de fio que você tem aí, ou o fio da sua preferência. Pra esse fio aqui eu utilizei a agulha 7, então você tem que adaptar somente a agulha pro fio que você vai ter aí em mãos. Aqui eu tô usando também uma agulha de tapaçaria pra fazer o acabamento. Um botãozinho de roupa mesmo, ele tem um espacinho aqui atrás pra eu poder passar o fio de malha e depois colocar o botãozinho na minha carteira. Essa agulha aqui, ela é 4,5, ela é menorzinha e ela facilita na hora de puxar o fiozinho do botão lá pra dentro. Mas assim, se não tiver uma agulha menor, não tem problema. Você consegue levar o fio lá pra trás com a sua agulha mesmo ou com a de tapaçaria. Vamos precisar de tesoura e aqui eu também tenho um marcador. Só pra ajudar ali em alguns detalhes, mas se você não tiver marcador, não tem problema. Pode utilizar o fio de malha, um pedacinho de fio de malha ou não precisa usar. Essa aula tá bem fácil. Se você tiver qualquer dificuldade com correntinhas, com pontos baixos, manda aqui um comentário aqui embaixo que eu te envio o link da nossa playlist onde tem todo esse passo a passo, como fazer as correntinhas, como fazer a laçada inicial. Então, se você é iniciante e tiver necessidade de assistir essas outras aulas, é só comentar aqui que eu vou mandar pra você. Bom, bora lá começar o tutorial, então? Aqui eu vou começar com o cordão de correntinhas. Pra gente começar o cordão de correntinhas, deixamos sobrar aqui uns 10 cm de fio pra trás. Esticamos esse fio aqui nesses dedos. Coloca a agulha aqui embaixo desse fio e a gente dá um giro na agulha completo até ela voltar aqui nessa posição de novo. Vai formar uma laçadinha na agulha, que você vai segurar pra ela não escapar. E vai laçar o fio e trazer aqui pra dentro dessa laçadinha. Aqui eu já conto essa laçada inicial como um espaço pra trabalhar. Então, eu já conto como uma correntinha. Aqui eu já tenho duas correntinhas, então. Eu vou fazer mais seis correntes. E vou fazer mais seis correntes. Ficaram aqui com 11 cm, 10 cm de comprimento. Então, você faz, se você quiser do tamanho da minha, você faz um número de correntes até alcançar 10 cm. E não precisa ser a mesma quantidade de correntes que eu, tá? Também, se você quiser aumentar o seu trabalho, é só fazer um pouco mais de correntes também. Aqui eu vou fazer uma correntinha a mais. E na terceira corrente a contar da agulha, eu vou colocar a minha agulha aqui na correntinha. Vou laçar o fio lá atrás, trazer aqui pra frente. Quando eu trago aqui pra frente, eu preciso dar uma altura nesse fio. Que é esticar esse fio que veio lá de trás e aqui pra cima. Agora, com a agulha reta, você vê essa alça e essa aqui na mesma altura. Aí, você laça o fio e tira as duas alcinhas, fazendo aqui um ponto baixo. Vamos pegar aqui nas alcinhas, nas correntinhas, e vamos fazendo pontos baixos. Ah, vamos só marcar aqui pra não ficar confuso pra quem é iniciante. Bem aqui embaixo desse pontinho baixo que eu fiz, eu vou colocar o meu marcador. Pode ser um pedaço de fio de malha, caso não tenha um marcador. É só pra gente saber, na hora de voltar e fazer a nossa volta aqui, a gente vai saber bem certinho onde que tem que fazer, tá? Agora, a gente continua fazendo pontos baixos até chegar aqui nessa laçadinha inicial. Ponto baixo, a gente pega aqui na correntinha, entra no meio dela, vai pegar a sua alcinha de cima, laça o fio, dá a altura. E aí, laça o fio de novo e tira as duas alças, formou um ponto baixo. Próxima correntinha, entra, laça o fio, a altura, fecha o ponto baixo. Próxima correntinha, fecha aqui o ponto baixo. Se você é muito iniciante ainda, não sabe como fazer os pontos, não sabe, por exemplo, como fazer a laçada inicial, as correntinhas, o ponto baixo que a gente tá trabalhando aqui, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist pra você dar uma olhadinha, que lá tem um passo a passo bem detalhadinho desses pontos, tá? Então, se você tá bem no começo e tá confuso, é legal você assistir primeiro essa outra etapa. Aqui na laçada inicial, eu coloco a minha agulha aqui dentro. E aqui nesse espaço, eu vou fazer três pontos baixos dentro desse espacinho. Aqui tá o primeiro. Segundo ponto baixo. E o terceiro. Pronto. Agora, a gente vai começar a trabalhar pontos baixos aqui desse lado. E nós vamos pegar aqui, ó. Bem no pezinho do ponto baixo aqui dessa carreira. Esse aqui é o ponto baixo. Tô pegando no pezinho dele. Essa pontinha de fio, eu já deixo aqui em cima da agulha. Pra eu ir escondendo ela enquanto eu faço meus pontos. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui. E aí A pontinha de fio que eu escondi, ela parou aqui. Eu vou cortar. Só pra não ficar essa sobrinha de fio. Ela ficou escondidinha lá atrás dos pontinhos. E aí, eu cheguei aqui no meu marcador. Eu vou tirar aqui o marcador. E aqui dentro, eu vou colocar um pontinho baixo. Então, aqui no finalzinho, eu só fiz um ponto baixo. Onde tinha o marcador. E agora, eu vou fechar pra começar a subir o tamanho aqui, a altura da nossa bag. Então, eu vou soltar essa alcinha aqui. Vou vir aqui de trás pra frente, embaixo dessa primeira correntinha aqui. Olha só, essa correntinha. Se você vira o seu trabalho assim, tem essas correntinhas aqui em cima. Essa daqui é a primeira que tem aqui, ó. Antes dela, tem uma correntinha que tá bem escondidinha aqui. Então, é essa corrente que tá mais aqui em cima. Eu vou colocar essa alça na agulha. E vou puxar lá pra trás. Aqui a gente ajusta. Pra ficar certinho a voltinha. E aí, essa base aqui ficou medindo. Um comprimento de 12... Deixa eu ver aqui. Quase 13 centímetros de comprimento. E a largura de 5 centímetros. Se você tiver interesse em fazer uma base maior, eu vou deixar aqui pra você o link de uma aula que eu explico fazer uma base como essa, só que bem maior, tá? Então, você pode fazer. No final, você volta pra gente subir juntos. Porque a subida vai ser igual mesmo se a base for maior. Depois de levar esse fio lá pra trás, eu vou ajustar ele. Ele tem que se parecer, essa volta aqui, ó. Essa alça que eu tô levando lá pra trás, ela tem que se parecer com as correntinhas também. Então, eu não posso deixar muito largo e nem muito apertado. O que eu faço é deixar um pouquinho mais apertado no tamanho, assim, das correntinhas. Pra que quando eu faço o ponto, vai soltar mais um pouquinho ali, daí fica bem parecido com as correntinhas. Então, eu levei lá pra trás, eu vou ajustar, vou puxar o fio do rolo pra diminuir essa alça que tá na agulha. Vou tirar minha agulha daqui. Eu seguro essa alcinha aqui pra ela não escapar. E aqui, essa alcinha, ela tem duas perninhas que tão passando pra lá, pra formar essa alça. Eu vou pegar apenas uma das perninhas. Então, eu vou colocar minha agulha aqui no meio de uma perninha só. É como se fosse a correntinha pegando só na alcinha de cima da correntinha, certo? Coloco essa alça na agulha. Vê como ficou frouxo. Eu vou puxar o fio do rolo pra diminuir. Então, deixo bem justinho. Vou laçar o fio e vou trazer aqui pra frente. Quando chegou aqui na frente, eu dei uma alturinha pra esse fio ficar maior, mais alto. E aqui, eu fecho um pontinho baixo. Eu venho pra próxima correntinha e vou entrar no meio dela. Tem alguns fios que vão deixar buraquinhos se você não pegar também nessa alça aqui de trás. Então, eu prefiro sempre pegar nessa alça que tem aqui atrás. Você vai ver que atrás do ponto baixo... Ponto baixo, ó, é como se fosse... Aqui é uma letra V ao contrário, né? Ó, aqui uma perninha, aqui a outra. E é essa alcinha que tem aqui atrás. É nessa alcinha que a gente coloca a agulha. Então, eu coloquei a agulha ali na correntinha. E vou pegar essa alcinha ali de trás do ponto baixo. Vou laçar o fio, trazer ele aqui pra frente. E fechar um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu entro. Pego essa alcinha aqui de trás também. Laço o fio, dou a altura e fecho um ponto baixo. Próxima correntinha, entra. Laço o fio, altura e fecho o ponto baixo. Entra. Laço o fio, altura e fecho um ponto baixo. Quando você tá trabalhando, essa parte aqui que tá virada pra você, ela é a parte externa da sua bolsa. Ou seja, aqui a gente já pode virar esses pontinhos pra cima, que aqui já é a subida e essa parte ela fica pra fora. Então, entra na próxima correntinha. Laço o fio, dá altura e fecho o pontinho baixo. Aqui a gente só faz essa repetição, tá? Toda a voltinha a gente faz a mesma coisa. Nunca confunda e pegue diferente a correntinha. Porque aqui a gente tá deixando essa correntinha. Como a gente pega só a alcinha de cima, a gente deixa essa alcinha aqui sobrando. E ela fica uma marcação aqui embaixo. Então, se em um ponto você não pegar certo, você pegar, por exemplo, a correntinha inteira, já vai ficar diferente, ó. Então, tem que cuidar com isso. Entra no meio da correntinha, laça aquele fio lá atrás, traz o fio do rolo aqui pra frente, dá altura e fecha o ponto baixo. Tchau. 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 Pronto. Pronto. Aqui ficou a parte de baixo. Essa correntinha que sobra, então, ela marca aqui, ó. Fica toda essa voltinha com essas correntinhas aqui sobrando. Fica um relevo, né? Que separa aqui a base da subida. E ficou assim. Agora, eu vou fechar minha carreira. Eu fiz o meu ponto aqui na última correntinha, meu último ponto. E aqui tá saindo o primeiro ponto. Eu vou soltar essa correntinha aqui. Vou colocar a minha agulha dentro da bag e puxar aqui, ó. Colocar a minha agulha aqui pra fora. Por baixo dessa primeira corrente. Aqui tem o primeiro ponto. Primeiro pontinho. A gente pega na corrente que tá depois desse pontinho. Passa a agulha embaixo dela, de dentro pra fora. Coloca essa alça lá na sua agulha. Eu vou virar o meu ganchinho da agulha agora lá pro outro lado. Pra fazer esse movimento aqui de trazer essa alça lá pra dentro. Ajusta isso aqui pra não ficar diferente das correntinhas. Aperta. Vou diminuir puxando o fio do rolo. E aqui eu vou pegar apenas uma alcinha dessa correntinha aqui que tá na minha mão. Ela tem duas alcinhas, eu só tô pegando a de cima. Coloco a alça na agulha. Vou laçar o fio lá dentro. Se ficar difícil, você passa a primeira alça dentro dessa primeira correntinha que tem aqui. Às vezes a gente traz essa correntinha aqui, aqui pra frente. Então, fica ruim, tá? Então, eu passo dentro dela primeiro e depois aqui, ó. E trago pra fora. Aqui eu dou uma alturinha e fecho meu primeiro pontinho baixo. Segundo pontinho baixo eu vou pegar no meio da correntinha. Vamos pegar ali atrás do pontinho também. Vou laçar o fio. Vou dar a altura e vou fechar um ponto baixo. E aí, aqui a gente já tá repetindo a carreira de baixo. Todas as correntinhas a gente entra no meio. Pega aquela correntinha lá atrás também. Laça o fio, dá a altura e fecha um pontinho baixo. Próxima correntinha, a mesma coisa. Fecha o pontinho baixo. Aqui também fica esse relevo de ponto que sobra aqui, que a gente tá pegando só na alcinha de trás. Então, sobra a alcinha da frente, da correntinha aqui pra frente. Fica esse relevo. Então, eu vou continuar fazendo aqui, só essa repetição, um pontinho em cada correntinha. Até chegar ali no último espacinho. Onde não tem mais como trabalhar, né? Fazer até aqui. E aí, eu volto aqui pra gente fazer o fechamento da carreira e começar a subir a próxima carreira juntos. Pronto. Fiz toda a minha voltinha, segunda carreira já. E ficou assim. Aí, chegamos aqui no finalzinho, onde tem o último espacinho pra fazer um ponto. Aqui a gente fecha a carreira. E depois a gente só repete a mesma coisa que a gente já fez nessas duas carreiras anteriores. Então, pra fechar a carreira, sempre vai ser igual. E aí, se você tiver dificuldade, é bom que você anote qual é o minuto que a gente tá fazendo agora. Pra que se você precisar voltar aqui, você retorna mais fácil, né? Acha mais fácil essa parte do vídeo. Então, quando chegar aqui no último pontinho... Eu solto um pouquinho essa correntinha da agulha, então, dou uma alongada nela. Coloco a minha agulha dentro da bag, nessa correntinha aqui, que vem depois do primeiro pontinho baixo. Aqui tá o primeiro ponto. E essa é a correntinha que fica aqui em cima. Então, de dentro pra fora com a agulha, eu passo aqui a minha agulha embaixo dessa correntinha. Coloco essa alça na agulha, viro a minha agulha pro outro lado. E levo a agulha lá pra dentro. Aqui, eu ajusto pra ficar parecendo com as correntinhas. Vou dar uma apertadinha puxando o fio do rolo. E na hora de pegar... A hora de passar a agulha aqui embaixo dessa alcinha, as perninhas da alcinha que tá aqui, na minha mão... Eu tenho que pegar somente uma alcinha, a alcinha de cima. Pra alcinha de baixo ficar ali, e dar o relevo. Feito isso, passei minha agulha pra lá, eu preciso colocar essa alça na agulha. Aí, eu laço o fio. Passo dentro dessa primeira alça, pra não trazer ela pra frente. E puxo aqui, ó, o restinho do fio aqui pra frente. Chegou aqui, eu vou dar uma alturinha nesse fio. Laço o fio, passo dentro dele, e aí, fechei aqui, já fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, eu já tô começando de novo a próxima carreira. Pra fazer os pontos, é aquela repetição que a gente já tava fazendo. Entra no meio da corrente, alcança aquela alça lá atrás do ponto baixo. Vai laçar o fio, traz pra frente, não esquece da alturinha que tem que dar nele. E aí, você fecha aqui um ponto baixo. Próximo, entra no meio da correntinha, alcança aquela alça lá atrás. Laça o fio, a altura, fecha o pontinho baixo. Próximo. Passei, dei altura, eu vou fechar um pontinho baixo. Bom, agora, então, é só essa repetição que a gente trabalha. E a gente vai fazer até alcançar a altura que a gente quer, tá? Então, eu vou fazer o meu, se você quiser ver como vai ficar o meu, é só passar o vídeo um pouquinho pra frente que você já vai ver. Qual foi a medida e quantas carreiras eu fiz. Então, eu já volto com a minha lá na parte de cima pra gente dar os acabamentos. Pronto, cheguei aqui na medida de nove centímetros de altura. Já é um tamanho bacana pra uma carteira, né? E aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas de subida. Se der uma diferença aí no seu, se você fizer seis carreiras e ainda não tiver chego a nove centímetros, é porque o meu fio, ele tá mais grosso mesmo. Então, se você quiser nove centímetros, é só continuar carreiras até alcançar nove centímetros, tá? Então, aqui, vamos fazer um acabamento. No último pontinho aqui, onde eu vou fazer a carreira, fechamento de carreira, igual a gente fez todos os fechamentos, eu venho aqui por baixo da correntinha, levo essa alcinha lá atrás. Eu vou passar minha agulha somente aqui na alcinha do meio de novo, vou pegar aquela alcinha, vou puxar o fio aqui pra frente e não fecho mais o ponto baixo aqui, tá? Nós vamos entrar na próxima correntinha no meio dela, mas não pegamos mais agora aquela alcinha lá atrás, não. Nessa última carreira, não precisa. Vamos laçar o fio, trazer pra frente, vai ficar duas alças. Essa alça que acabou de vir lá de trás, ela vai passar dentro dessa que já tava na agulha. Assim, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Eu vou marcar esse primeiro ponto baixíssimo aqui. Essa primeira correntinha que formou aqui, primeiro ponto baixíssimo eu marquei. E vamos vir pra próxima correntinha. Entra no meio, laça o fio, faz um ponto baixíssimo. Entra no meio da correntinha, laça o fio, ponto baixíssimo. Entra no meio da correntinha. Pronto, eu cheguei aqui na última correntinha, antes dessa aqui primeira, que tá saindo aqui. Aqui, se eu colocar aqui, ó, a agulha é na mesma corrente que já tá saindo dessa primeira, então, eu não posso, tenho que parar aqui em uma antes, tá? Então, a gente pegou só a alcinha de cima, e aí dá um acabamento assim, com duas trancinhas, duas alcinhas juntas, essa volta inteira. Vamos cortar o fio, quando você cortar o fio, deixa sobrar aí uns 15 cm de fio. Puxa pra fora toda essa correntinha aqui. E agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o acabamento final aqui. Eu coloquei aqui o fio na agulha, e nós vamos finalizar aqui, ó, fica um espaço aberto, então, nós temos que fechar. Eu vou levar essa pontinha de fio aqui, ó, por baixo, entrando aqui no meio dessa correntinha aqui, a primeira, do ponto baixíssimo que a gente fez, que tava o marcador. Coloco aqui dentro, ajusto aqui pra ficar parecendo uma correntinha, e levo aqui por dentro dessa última correntinha que formou aqui. Ajusta bem certinho. E essa pontinha que sobrou, a gente vai arrematar, vai esconder ela aqui atrás, de forma que ela não escape. Então, se o teu fio for mais fino, mais elástico, você vai ter que conduzir mais vezes, mais e mais pontos. E se for seco como o meu, às vezes você precisa conduzir bem pouquinho, tá? Que ele não vai escapar com facilidade. Pronto, acho que não vai escapar mais o fio, você pode cortar aqui por dentro. E ficou pronto. Aqui, eu vou colocar um botãozinho aqui na frente, pra poder fazer o fechamento. Então, eu cortei o fio de malha, pra poder passar aqui dentro. Eu vou puxar as pontinhas lá pra dentro. E aqui dentro, a gente faz os nozinhos pra deixar bem firme esse botão. Ó, na parte de dentro ficou assim. Eu vou cortar aqui as pontinhas que sobraram. Pegue a outra parte do fio de malha, se tiver muito grosso, você pode cortar. É importante só que encaixe aqui no botãozinho. E aí, você coloca aqui na frente primeiro, pra depois levar lá pra trás. E aí, eu vou pegar aqui no botãozinho. 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 Ajustei bem certinho aqui onde eu quero que fique esse ganchinho que vai segurar, que vai fechar aqui a minha bolsinha. Então, eu vou soltar agora com cuidado, porque eu ainda não amarrei lá dentro, né? E agora, com cuidado aqui, eu dou o primeiro nozinho fraquinho, assim, pra não diminuir o tamanho que tá já da alcinha. E o segundo nó eu aperto bem, porque tem que ficar bem firme também. Pronto, vou medir novamente. Tá pronto. Ali dentro, depois é só cortar as pontinhas que sobraram, que eu não cortei antes de conferir aqui. E ficou pronta a nossa bag. Olha só que fofinha. Tem espaço pra guardar os cartões, tem espaço pra guardar o dinheiro. E ele cabe super bem dentro de uma bolsa, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quero ver vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau! Tchau!